Olha, estelionatários, três foram presos hoje. Por quê, hein? Agora a matéria. Estamos aqui na Delegacia de Defraudações e Combrate à Pirataria. Os policiais, coordenados pela doutora Rosana, perderam três elementos, três estelionatários. Estavam tentando tomar empréstimo com documentação falsa. Quem vai explicar pra gente? A doutora Rosana. Como é que o FECSONAR descobriu, chegou a ter esses elementos e qual o modo dos operandos? Na verdade, o pessoal do Centro de Apoio aos Pequenos Empreendimentos, o CEAP, procurou aqui os investigadores da unidade com o objetivo de denunciar uma possível fraude que eles estariam sendo vítimas, uma vez que uma pessoa que já havia conseguido dois empréstimos fraudulentos com documentação falsa, estava novamente na empresa tentando obter um terceiro empréstimo. Eles desconfiaram e comunicaram à equipe de investigadores aqui da Delegacia e nós orientamos que, assim que eles retornassem à empresa para assinar, celebrar o contrato, nós fôssemos comunicados. Isso ocorreu no dia de ontem e quando a equipe aqui chegou lá no centro, eles já haviam, inclusive, assinado o contrato fazendo uso de documentos falsos, colocando assinaturas falsas nos documentos e, com isso, eles receberam voz de prisão e foram conduzidos aqui até a unidade para que fosse lavrado o procedimento. Obrigada, Rosana. Pelas suas explicações, eu acho que vai ter um outro inquérito paralelo, além desse do CEAP, da tentativa de tomar o empréstimo, tem a questão da documentação falsa. Não, eles, na verdade, foram autuados em flagrante, tanto pelo estelionato tentado quanto pela falsidade de documento público, falsidade ideológica, uso de documento falso. Então, eles não foram enquadrados apenas na tentativa de estelionato, mas em todos esses outros crimes ligados a falsidades. Amarrou o pacote todo. Exato. E agora, eles serão apresentados em audiência de custódia para que o judiciário decida qual o destino que será dado a eles, se eles responderão ao processo em liberdade ou se permanecerão presos. Muito obrigado. E parabéns à sua equipe. Obrigada. Obrigada à minha equipe também, mais uma vez, pela presteza sempre no atendimento e na resolução dos casos. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe.